De volta com o TVC agora e neste quadro as ocorrências policiais. Mais uma vez a escola João Ponce de Arruda no bairro Santa Rita acabou sendo invadida por ladrões que furtaram toda a afiação elétrica. E quem vai contar para a gente em detalhes é o repórter Alfredo Neto que já está conosco. Bom dia Alfredo. Olá bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham. A polícia militar foi chamada nesta madrugada para comparecer ali na escola João Ponce como você bem disse aonde homens estariam furtando fiação elétrica dos postes e colocando em um veículo. Ao chegar no local a viatura de rádio patrulha se deparou com dois homens, um de 30 anos e o outro de 26, que estariam tirando a fiação elétrica e colocando em um carro fetipalho. A dupla recebeu voz de prisão, com eles foi apreendido em um vasto material a qual eles já haviam subtraído e foram levados para a DEPAC. Na delegacia foram autuados em flagrante por furto qualificado. Não tivemos a informação se a escola teria sido prejudicada com esse furto, mas infelizmente no ano passado, em setembro, já estamos quase completando um ano desse fato quando a escola acabou sendo invadida também por criminosos e teve toda a fiação elétrica furtada deixando um prejuízo enorme tanto para o Estado quanto para os alunos que perderam ali quase uma semana de aula por conta do dano causado pelos criminosos. Dessa vez, novamente, a escola volta a ser alvo de criminosos que acabaram ali colocando em risco a própria vida e também a integridade e o ano letivo desses alunos que utilizam aquela escola e prejudicando toda a sociedade, principalmente os moradores do bairro Santa Rita. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil que já abriu inquérito para investigar o caso e agora vai levantar para onde esses cabos seriam levados. Qual seria o receptador que iria comprar esses cabos de cobre e que traria lucro para esses criminosos que iriam faturar um dinheiro com prejuízo da sociedade toda, Israel?